Tenho a certeza de que alguns, ou quase todos os que lerem esse livro, hão de achar sua protagonista demasiadamente extravagante. É o que Emília Freitas diz sobre a protagonista do seu livro, A Rainha do Ignoto. E se você gosta de literatura fantástica e não conhece esse livro, bom, você não está sozinha. Por que será que você provavelmente nunca ouviu falar desse livro ou dessa autora? Antes de continuar, eu quero agradecer a editora que tornou possível que esse livro chegasse às minhas mãos e às mãos de leitores e leitoras brasileiros. A editora Wish segue como linha o resgate de livros antigos e ou raros, desde os contos de fadas até romances de fantasia com edições lindas. Vale muito a pena conhecer. E antes da gente continuar, aproveita e dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve para não perder nenhum dos nossos vídeos. A ideia, a partir de agora, é indicar um livro, filme, série ou algo relacionado ao mundo das artes para vocês. E vamos ver um pouquinho mais dessa autora. Emília Freitas foi romancista, poeta, professora, nascida no Ceará. Ela participou de forma muito ativa da Sociedade das Cearenses Libertadoras, a favor da abolição da escravatura. A primeira edição de A Rainha do Ignoto veio em 1899, e a segunda surgiu quase um século depois, por volta de 1980, a terceira em 2003. E por último, essa aqui que eu tenho em mãos. É o primeiro romance de autoria feminina publicado no Ceará, e um dos primeiros romances feministas da literatura brasileira. Considerando que a mulher só teria direito ao voto em 1932, e a abolição da escravatura se deu somente um ano antes da publicação dessa obra, bom, a gente pode começar a entender o porquê dela ter sido tão pouco editada e ser tão pouco conhecida, tanto a obra quanto a sua autora. E também podemos entender um pouco mais da importância dela, e o quanto, infelizmente, ela é atual. Rainha do Ignoto reflete a sociedade brasileira da época, escravocrata e ainda influenciada pelo monarquismo. No âmbito de linguagem, ela nos oferece algumas vertentes, tanto a da literatura fantástica, da ficção científica, como obra inaugural do gênero, de autoria feminina brasileira, e como um romance que dá início às obras de utopia feminista no Brasil. Ficou curioso? Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa história e sobre o que se trata. Ignoto, oculto, desconhecido, indeterminado. Rainha do Ignoto é apenas um dos nomes usados pela nossa protagonista. Os outros você vai descobrindo ao longo da história, mas a gente nunca vai saber seu nome verdadeiro, e talvez nem o seu rosto e a sua aparência. Mas só pelo nome Ignoto a gente já começa a formar uma ideia de quem é essa protagonista. A história se inicia com o personagem Edmundo, estudante de Direito. Ele viaja até o povoado de Passagem das Pedras, no interior do Ceará, querendo descansar da sua vida da cidade. Lá ele começa a escutar boatos sobre uma mulher. Alguns dizem que ela é fada, outros dizem que é bruxa, e já até chamaram de demônio. Dizem também que ela navega pelas águas do rio Jaguaribe, cantando. Edmundo fica muito interessado e decide ir atrás de investigar essa história e encontrar essa mulher. Tudo ao redor da Rainha do Ignoto é envolvido em mistério. Isso porque ela é rainha da Ilha do Nevoeiro. Um lugar onde você só consegue entrar passando pela Gruta do Araré. E também uma ilha que ninguém enxerga, a não ser aqueles que são apresentados a ela de alguma forma. Quem habita essa ilha são as chamadas paladinas. Isso, gente, é uma das coisas mais lindas dessa história. Essas mulheres, as paladinas, são recrutadas a partir do sofrimento que tiveram ou da violência que vivenciaram. Na ilha, elas se juntam, cada uma com sua habilidade, para andar pelo Brasil afora, a fim de libertar as pessoas de uma vida difícil de violência, machismo e opressão. Elas viajam pelo Brasil de navio. A gente pode até compará-las com as Amazonas. Elas são super habilidosas. Inclusive, tem o que poderia se chamar, talvez, o poder da ilusão. Ou seja, conseguem transformar sua aparência através do ilusionismo. Assim, elas se infiltram nos lugares e vão libertando as pessoas das mais diversas situações. Toda energia e vida da rainha é dedicada em busca de um mundo melhor. Outra coisa muito legal é que a história não é narrada pela rainha. Nós a conhecemos através do ponto de vista do Edimundo. Ou seja, trata-se de uma utopia feminista, narrada do ponto de vista de um homem. Isso é bastante curioso. E também é interessante. Porque é como se víssemos em primeira pessoa a opinião de um homem diante de um reino habitado por mulheres. E podemos observar toda a relação que ele vai estabelecer com aquilo, como ele vai se portar diante disso. Pois bem, Valentim, se ficar aqui mais alguns dias, irei contigo à gruta para ver a moça encantada. Se for bonita, caso-me com ela. Não graceje, senhor doutor. Ela tem pacto com Satanás. Dizem que onde aparece é desgraça certa. Chamam-na a funesta. Deus me livre de encontrá-la. Tudo isso torna a personagem que dá nome ao livro ainda mais enigmática. E eu, quando li, acabei associando ela à própria autora da obra. Pois também dela pouco se sabe. O que se tem certeza é de que Emília foi uma mulher à frente do seu tempo. Embarcando na escrita de um gênero que só veríamos surgir aqui com força mais tarde. E conseguiu reunir numa mesma obra conceitos feministas e uma utopia dentro de um gênero fantástico. Ou até do realismo fantástico. Quando a gente acompanha sua personagem viajando pelo Brasil, vemos as mazelas pelas quais o povo passa. Especialmente as mulheres e os negros. E é difícil não se revoltar ao lembrar que, infelizmente, embora Emília tenha sonhado com um mundo melhor. E assim também a rainha do ignoto. Pouca coisa mudou. Na verdade, até parece que muita coisa retrocedeu. Espero que tenham gostado do vídeo e que ele tenha despertado a sua curiosidade em relação ao livro. Escreve aqui nos comentários se você já leu, se você já ouviu falar dele ou se está curioso para ler. Até a próxima!